Para marcar o início das atividades acadêmicas no semestre letivo 2017.2, as FIP reuniram seu corpo docente, coordenadores de núcleos e graduações para o encontro pedagógico. O evento foi um momento de reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido no semestre 2017.1 e também de planejamento das ações a serem postas em prática neste novo período. O encontro, promovido pelo núcleo de apoio didático pedagógico e pela coordenação acadêmica, oportuniza também a abertura de um espaço para a formação continuada dos professores. O nosso intuito é exatamente promover formação aos nossos docentes, formação didática pedagógica, para que possamos abrir o semestre com chave de ouro. A programação contou com oficinas temáticas que abordaram desde as metodologias mais modernas de ensino até as inovações nos processos de avaliação. A gente hoje pela manhã foi contemplado com algumas oficinas práticas, no sentido de contribuir também para um novo método que a gente está implantando junto a todos os cursos da FIP, que é um método que envolve a metodologia ativa. E essa renovação semestral dos professores, juntamente com esse encontro pedagógico, traz essa renovação do professor no seu contexto universitário. Para o planejamento das atividades, o corpo docente foi dividido em grupos, capitaneados pelos coordenadores de graduação. Na reunião interna, foi possível discutir e projetar a dinâmica de trabalho durante o semestre de 2017-02, analisando as necessidades e particularidades de cada curso. Para encerrar o encontro, as FIP receberam a aluna egressa Sueli Soares, que hoje atua no IFRN Campus Caicó. A palestrante falou sobre o psicodrama pedagógico, problematizando a prática docente, uma metodologia baseada nas ideias do psiquiatra Jacob Levy Moreno. Hoje o momento vai ser para provocar questionamentos acerca dessa metodologia, tendo em vista a ousadia do docente para aplicar em sua sala de aula. E essa é a proposta do psicodrama pedagógico, fazer com que as pessoas se insiram na situação do problema e possam buscar as devidas soluções. O encontro pedagógico 2017-02 reafirma o compromisso da instituição com o ensino de qualidade e com a excelência do seu corpo docente. As FIP vem investindo no professor, na sua formação, formação em serviço, formação continuada, para se iniciar o 2017-02 com essa troca de experiência, nomeando os pontos fracos, nomeando os pontos fortes, para que se possa produzir mais potencialidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto